O que acontece, galera? Eu não bolei nenhum tipo de trava pra essa balestra, entendeu? Então o que acontece? Num cenário de crise que eu tenho que sair pra caçar com ela, eu vou andar com ela armada, né? Mas não vou botar a seta. Eu só vou botar a seta na hora que realmente eu ver a caça ali, pra não acontecer nenhum acidente, entendeu? No uso dela.